Graça e a sorte tem muito a ver, né? Nós precisamos na vida de muita competência, de muita força para vencer o mal. Mas precisamos de sorte, boa sorte. E o que é graça? Graça seria uma espécie de sorte. E o que é sorte? Sorte seria uma espécie de graça. Ou seja, a sorte seria um grupo de leis que lhe favorece, sua bagagem espiritual seria a sua sorte. De tudo que você tem que pedir a Deus, você deve pedir duas coisas a Deus, sabedoria e graça. Porque com sabedoria, você chega muito longe. E com graça também. As duas são as principais pernas daquela pessoa que quer caminhar e chegar aonde quer. Toda pessoa que quer caminhar e chegar em algum lugar, ele vai precisar de duas coisas. Graça, boa sorte e sabedoria. A sabedoria é tão importante, porque existe um espírito de cegueira no mundo. A Bíblia fala sobre esse espírito de cegueira. A Bíblia diz sobre o espírito do anticristo. A Bíblia fala sobre o espírito do diabo. A Bíblia mostra que existe um espírito de cegueira. A turba, a multidão, ela é como aquela multidão que segue Munrá. Quem reassisteu aquele filme, o filme da múmia? Munrá, Munrá, Munrá. Munrá era um sacerdote egípcio, um semideus, que ao ressuscitar dos mortos, ele tenta ressuscitar a sua amada, e com isso ele começa a intervir na vida das pessoas. E ele hipnotiza a galera, e a galera passa a segui-lo cegamente. Munrá, 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 Munrá. É esta a impressão que às vezes temos da multidão. Isso já aconteceu várias vezes no mundo. Guerra, 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 guerra. A turma clamava por guerra, até quando os caixões de seus filhos começaram a chegar nos navios. Isso em várias épocas do mundo. Então, existe um espírito, existe um Munrá, aquele que cega as pessoas, que reúne as pessoas em cima de uma temática. Nada está comprovado. Nada está comprovado. Nada está comprovado. Nada está comprovado. Existe um espírito, isso é um espírito. Isso é mais do que ideologias. Isso é como se fosse uma hipnose. Então, a Bíblia diz que devemos pedir a Deus graça e sabedoria. Sabedoria para não seguir a multidão hipnotizada. Assim, hipnotizada, hipnotizada. Isso já aconteceu várias vezes no mundo. Antes de guerra, depois de guerras, com políticos, com tocadores de guitarra. A turma começa a se bater. Já houve casos de centenas de mulheres costurarem suas vaginas na praça, porque uma convenceu ela a costurar. Vamos costurar nossas vaginas! Vamos! Ficou umas duas ou três com muita raiva, porque ninguém queria costurar a vagina dela. Não deu tempo. Vocês têm que costurar minha vagina. Como é que vocês vão mijar? Eu não sei, mas tem que costurar. Isso foi televisado, né? Isso foi televisado. O caso de hipnose extrema, como se fosse um vírus, um germe, alguma coisa assim, sei lá, foi um caso que houve na Idade Medieval, que uma mulher surgiu na praça dançando. A mulher surgiu dançando, a mulher surgiu dançando, a mulher surgiu dançando, 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 a mulher surgiu dançando, aí duas mulheres surgiu dançando, aí três mulheres surgiu dançando, cinco mulheres surgiu dançando, cem mulheres surgiu dançando, oitenta mulheres, cinco homens, cem mulheres dançando, depois tinha trezentas, quinhentas, duas mil, três mil pessoas dançando. E eles dançavam, dançavam E dançaram, e dançaram, e dançaram, e dançaram Dançaram, e dançaram Até morrer E quem vinha socorrer os defuntos Que morriam de exaustão Começavam a dançar também E todo mundo começou a dançar, 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 dançar E os cadáveres começaram a cair Os velhos começaram a cair morrendo de dançar Não tinha música, não Eles ficavam dançando Ficavam dançando Ficavam dançando O que aconteceu com aquelas pessoas? Foi um espírito que bateu neles? Foi um demônio? Foi um germe? Foi o que, meu Deus do céu? Existe um espírito de cegueira no mundo Nesse espírito, manobra Ele gera tendências Por exemplo, vamos todo mundo para a guerra Bora! Guerra, guerra Guerra, blá, 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 blá É uma coisa hipnótica É como o estouro da boiada Então peça, né? Dançavam até que ia acabar a pilha Dançavam, Maria Micheleta, até morrer Morriam mesmo Batiam das botas Isso foi em torno de meses Não foi minutos, não As pessoas deixaram tudo Filho, mulher De quem vinha Dizer Homem, pare de dançar Homem, pare de dançar Homem, pare de dançar Homem, pare de dançar Começava a dançar também Né? Era Que coisa, hein? Que coisa seria essa? Até hoje A ciência não consegue explicar Porque nada está comprovado Na Baixa da Égua O que foi que houve? Bem, existem espíritos A Bíblia fala que existe A morte é um espírito É um espírito que age no mundo inteiro O espírito da morte Espírito do anticristo Ele joga as pessoas contra a igreja Contra Deus Contra qualquer coisa de Cristo Né? E esse espírito Ele gera um pipi Um pipi Um pipipipi Uma hipnose nas pessoas E as pessoas Eu morro, mas não tomo Mas morro Nada está comprovado Aí de repente Esse espírito Passa E tudo volta à normalidade Isso aconteceu com a peste negra Isso aconteceu com a gripe espanhola Isso vai acontecer de novo Tum! Todo mundo ficou bom Né? Lembra? Nas eleições Todo mundo ficou bom Não foi? Tum! Olha como As coisas obedecem São democráticas, né? Nas eleições Tum! Todo mundo parou Aí depois das eleições Tum! Todo mundo voltou Entre janeiro E julho Bum! Blá 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 Depois dá uma parada Então existe algo Muito além Do que nós podemos explicar Seria um tipo De clima espiritual Ou seja Vamos tomar uma vinha Bora? Seria um clima espiritual As pessoas Seriam induzidas A ter um clima espiritual Seria como uma onda Eletromagnética Então de tudo Que você deve pedir a Deus De tudo que você deve pedir a Deus Você deve pedir graça E sabedoria Ao pai Por que você tem medo De pedir graça E sabedoria Nós precisamos De sabedoria E nós precisamos De graça De Deus A graça De Deus É o favor É a boa sorte Na hora certa Né? Porque precisamos De competência Sim A competência É algo Extremamente importante Sem competência Você não chega Em lugar nenhum Mas se você tiver Competência Mas não tiver Uma dosagenzinha De graça De sorte Então meu amigo A coisa é ferrugem Né? A coisa é ferrugem Então peça sempre a Deus Graça e sabedoria Cuidado com a multidão Porque a multidão Ela é elevada Pelo espírito Ela é envolvida Pelo clima espiritual Coletivo Né? Um irmão lá Da nossa igreja Ele foi assistir Um jogo de futebol Uma chamada pelada Ele estava lá Na pelada E os caras Começam jogando É, passava lá É, rapaz De repente surgiu uma briga E um time começou A enfrentar outro Na porrada E o irmão entrou no meio Entrou no meio Quando o irmão Deu por si Já tinha levado Uns cinco murros Dado dez Estava sangrando Quer dizer Houve ali um espírito De briga E esse espírito De briga Envolveu a todos Era paulada Em cima de paulada E o pior Aconteceu com o time todo Não tinha ninguém Para apartar não Porque todos Estão envolvidos Na briga Não tinha aquela Turma do deixa disso Quando é dois Quando é dois Jogadores Tudo bem Dois jogadores Mas quando é todo mundo Aí lascou Brigaram Meu amigo Uns foram para os hospitais Quebraram perna Furaram o olho Graças a Deus Que ninguém morreu Foi só Pancada de mão mesmo Graças a Deus Agora é o seguinte Preste atenção Existe esse espírito No mundo Os espíritos Eles geram Um tipo de onda Eletromagnética É como se fosse Uma unção Uma unção Por isso que Às vezes acontece O voo da bruxa O que é o voo da bruxa O voo da bruxa É quando Um avião cai E sai caindo Sai caindo Sai caindo Sai caindo E tome E tome E tome E tome E tome De carro Aí sai acontecendo Seria um tipo De Clima Ele cria um clima Tem clima E situação envolvente A pessoa acaba Seguindo a grande massa É Acaba seguindo A grande massa A bíblia chega a dizer Que no final dos tempos O pai entregará o filho E o filho entregará o pai O que será que Jesus Cristo Queria dizer isso? Quer dizer que a grande massa Vai estar envolvida Em alguma coisa A grande massa Vai estar envolvida Em alguma coisa Né? É Então tem até uma frase Que diz Você quer ser derrotado? Siga a multidão Siga a multidão Aí você será um derrotado Né? Porque a multidão é cega Ela Ababababa E se você dizer Olha, você está cego Fica vendo Abababababa Ababababa 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 Abababababa Entendeu? Dizem que a voz Do povo É a voz de Deus Às vezes A voz do povo É a voz do diabo É O povo não é soberano Nem sobre si Se for dar o que o povo quer Eles morrem Porque eles querem Ficar Alguns querem Ficar sem trabalhar Eles querem tudo Na mami Na boquinha Já mastigado E até lá Tem alguns Algumas ideologias Que dizem Para destruir um povo Dê o que eles querem Se eles querem Arma Dêem arma Se eles querem bomba Dê bomba O que que eles querem? Ah, eles querem Raparigagem? Dê raparigagem para eles Querem droga? Tome Dizem que Uma das maneiras De destruir o ímpio É dando o que o ímpio quer A tal ponto Que ele se autodestrói Viz Maria Então De tudo que você tem que pedir A Deus Peça duas coisas Sabedoria E graça Né? É Então A questão Se você for estudar Né? A história Você vai ver Que a Espírito de Confusão Você vai ver Que a massa Ela às vezes Tem um treco Treco na cabeça Eu estava estudando A história De uma menina Na África Em um país Da África Onde eles Eles viviam do leite Viviam do gado E levantou-se lá Uma menina Uma profeta E essa profeta Dizia que tinha Contato com Deus Ou com Deuses Né? E que Para os estrangeiros E embora Das suas tribos Né? Foi a voz do povo Que condenou Jesus A morte no madeiro Foi Eli Souza É Então Se você quiser ser condenado E destruído Vá com o povo Vá com a multidão Você não pode fugir dela Mas também você Ó Cuidado Aí Eu estava estudando Essa história Dessa menina Da África Então ela diz Que recebeu Uma ordem De Deus E essa ordem De Deus Era Para ela Dizer para o povo Matar todo o gado E que Ao matar todo o gado O povo estrangeiro Iria sair de sua tribo Então O povo entrou Numa êxtase Mata o gado Mata o gado Nada comprovado Mata o gado É uma coisa É uma réplica Eles pegaram Levaram todos os bois Que eles tinham Levaram para um De espinhadeira E empurraram os bois De espinhadeira Abaixo no mar Os bois morreram Na pancada da água E outros morreram Afogados E algumas vacas Que tentavam resistir E não queriam morrer Eles não flechavam A bicha No mar Ela boiando Os tubarão comendo E eles flechando Para ela não escapar Porque eles acreditaram Piamente dessa menina E se fu Fiu fu o que? Fu Lascou A tribo se fu Lascou Por que? Eles não tinham outra coisa Lá na região Não tinha mais caça Na região muito pobre E eles viviam Do leite E do gado E morreram De fome E o P.O 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 Sabe qual foi o P.O? Que os estrangeiros Não foram embora Os estrangeiros Dominaram mais ainda Eles Mataram eles Eles mataram os estrangeiros De fome Né? E essa menina Eu não me lembro Qual foi o resultado dela não Só que quando eu Estudei essa história Eu estava Era a minha noite Estudando a história Quando eu dei um pulo da cadeira Eu disse Ave Maria Deu um treco treco Na cabeça das pessoas Mata Mata Isso também aconteceu Entre os crentes A bruxa de Blé A bruxa de É É Aqui é Tem um filme Onde os calvinistas Começaram a acusar Algumas pessoas De serem Bruxas Aí ficavam As meninas Na igreja Ele é bruxa 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 Eram Era as bruxas de Salém O nome desse filme As bruxas de Salém E o pastor Começou a matar E foi dois E foi três E foi quatro E todo culto As meninas virgens E abençoadas Ela é bruxa Ela é bruxa Maria é bruxa Antônia é bruxa Severino é bruxa Aí o pastor lá Prendia Colocava na cadeia Enforcava Colocava em cima Do cavalo Tangia o cavalo E ficava as pessoas Glória a Deus Estamos matando os bruxos Eu estou falando De igreja evangélica Eu não estou falando De católico não Eu estou falando Que esse negócio Acontece em qualquer grupo É o chamado Estouro da boiada Isso durou meses As gurias Quando começaram a ver Que todo mundo Estava morrendo Através de suas profecias Aí que profetizaram mais Oh menina gostosa De Jesus Meu Deus Essas meninas É tão santa Meu pai Parece uns profetas Que eu conheço Severino é bruxa Severino é bruxa É o pastor Prende a bruxa Pastor calvinista Vocês são calvinistas E acham Que são os gostosos De Deus Que os calvinistas Não gostam de Deus Não Porque eu acredito Na escolha No livro habito Eles não acreditam Então O filme As bruxas de Salém Mostra a história Desses pastores Pastores Delícia Então Então Ele começou a matar Aí matou 30 Matou 40 Meu amigo Já ia chegando Perto de 100 Bem já A sorte Dos irmãos Lá Dessa região Porque Eles se reuniam Vamos orar Traga mais jovens Super santos Acho que esses jovens Estavam prestando De beijo Acho que elas estavam prestando Era de Um tratamento Homem e terapia Porque As negras ficavam Dentro da igreja Profeta Dizendo que os outros Eram bruxas Meu irmão E os caras acreditavam Que Deus estava falando Contra a rei dela Deus estava falando Contra a rei da profeta Fulano é bruxa Aí só que Tem um cara lá Que tinha uma Ele era de guerra Estava na guerra Matando os índios Matando ele E A esposa dele Morava nesse Vila Alejo Aí Alguém notou Que esse negócio Era uma coisa programada Aí quando as meninas Ficavam Aí se juntou Alguém foi no meio delas E fez Tontonha é bruxa E ela Arre Ô Tontonha é bruxa Arre 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 Isso tudo é história Menino Isso é história Isso é história História Escrita com caneta Não é É história com E Não é História com H Tontonha é bruxa Eu estou mudando só os nomes Tá Tontonha É bruxa Tontonha é bruxa Aí o pastor foi lá Prendeu Tontonha Só que quando ele Prendeu Tontonha Tontonha era a mulher Do general Tá entendendo E o general na guerra Aí o babão Olhou e disse Vou avisar o coronel Saiu Com o cavalo Todo dia o pastor Matava um bocado Vamos matar quantas bruxas Hoje? Cinco? Eu não sou bruxa Pelo amor de Deus Você tá querendo Saber mais do que Deus? Essas meninas Tão cheias de Deus E é É mesmo? É de cão Acho que elas estão cheiras Do satanás Mas como nós acreditamos Que somos de Deus Então vamos lá Arre arre A fulana é bruxa Todo dia Era cinco, seis pessoas mortas Todo dia Todo dia Todo dia A igreja entrou Numa conexão Só fazia as coisas Que aquelas meninas ali Arre 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 Quando elas diziam O povo fazia Tudo que elas diziam O povo fazia Ficou Mas rapaz Aí o pastor tava lá Oh sangue de Jesus Tem poder Tem poder Oh sangue de Jesus Eu sou é calvinista Acredito na predestinação Somos bonecos de Deus Somos os vasos celestiais Os outros são pinicos do Senhor Pinicos do Senhor Nós somos os vasos escolhidos de Deus Escolhidos de Deus Os outros são pinico A gente é vaso Os outros são pinico do Altíssimo Aí o coronel chutou a porta da igreja Que merda é esta? Que? Aí o pastor Isso é um insulto ao Espírito Santo As meninas Arre, arre, arre O coronel puxou a arma Vamos parar com essa jossa aqui Que frescura é esta? As meninas Arre, arre, arre Arre, arre Que merda é esta aqui? Solte minha esposa agora Deus falou através das meninas Que sua esposa é bruxa Bruxa é uma merda Não vai morrer mais ninguém aqui não Não vai morrer mais ninguém E se for morrer vai morrer você Puxou o revólver Botou na cara do pastor O pastor Eu estou sentindo de Deus libertar todo mundo No instante ele sentiu de Deus libertar o povo Mas já tinha morrer mais de cem Já tinha morrido mais de cem Enforcadinho Em nome de Jesus Em nome de Jesus Os calvinistas enforcaram As irmãzinhas As irmãzinhas Que era chamada de bruxa Era E vamos parar de profetizar E isso não é de Deus não Viu? Arre Se isso continuar Eu venho aqui Quem vai enforcar Sou eu E vou enforcar vocês Ah, você está entrando Da casa do Senhor Você está Enfrentando a casa do Senhor Cala a boca Isso aqui é uma putaria Isso aqui não tem nada de Deus Aí a igreja fechou E pararam de matar as pessoas E os ari-ari E pararam de ari-ari Mas era uma hipnose Era uma hipnose coletiva Se ninguém parasse, meu amigo Eles iam matar 500, 600 pessoas Eles estavam matando toda semana Todo dia Toda semana Todo dia Era o pastor se beijando Glória a Deus Me leva essa alma para tu, Senhor Vai, tente o cavalo Por isso nós não temos autoridade De falar dos católicos Fizemos a mesma coisa Quem é que tem autoridade De falar um do outro? Todo mundo tem o dedo sujo Então Os calvinistas Pararam Esse coronel era macho mesmo Se alguém vai morrer aqui Quem vai morrer primeiro É o pastor Vai parar de matar os povos, rapaz Que doutrina doida é essa? Ai, é Jesus que está falando Através das meninas Super virgens Ah, que tem as super poderosas E tem as super virgens Ei Isso é super queijão, rapaz Para! Ai, parou Para! Deus nos todo se calou Virgem Meu Deus Então existe Então existe Essas questões De hipnose Mun-ra 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 Isso acontece dentro De um coletivo de família Isso acontece Na cidade Isso acontece Num país Isso acontece Num mundo Aquele que provocou Isso no céu Faz na terra também Que isso aconteceu No céu Aconteceu isso Numa cidade Dos Estados Unidos Onde todo mundo Ficou doido Até hoje Ninguém sabe Que danado Houve lá não De repente O policial Saiu correndo Atrás de todo mundo E matando todo mundo De repente A menina Começou a fazer Sexo na praça Você fazia O que vinha fazendo Um médico Que ia operar o cara Mesmo sem o cara Ter doença Vou operar Vou abrir você agora Não, não tenho doença Não vai abrir Deu uma pira Na cidade inteira Que é o que os Estados Unidos Fez Jogou uma bomba Matou todo mundo O que seria isso É um espírito É um germe E Jesus Crucifica Crucifica Murra 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 Crucifica Crucifica Murra Murra É como se o príncipe Tivesse um poder Persuasivo De levantar as massas A favor dele Eu fiquei olhando Aquele Aquela múmia Na frente da turma Murra 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 Eu fico me lembrando Assim Essa frase Podia ser Guerra Guerra Nada está comprovado Murra Murra É mais ou menos assim Então existe Esse treco Treco Nas Esferas Sociais Familiar Cidade Estado Países Países Inteiro Isso aconteceu Aqui Na balaiada Não Aqui na Amazônia No Pará A guerra que houve Lá no Pará Foi a coisa mais doida Que existiu no mundo Era todo mundo Batendo todo mundo Como era o nome Da guerra que houve lá É a balaiada Não É a Na balaiada Foi lá na Bahia Né É a Como é o nome Quem é que vai me lembrar aí Foi uma guerra Que houve Lá no Pará Ali pra Amazonas Manaus Mas foi uma Carnificina O cara Vinha uma índia assim Pá No peito da índia Vinha um índio pequeno Pá E era um matando o outro Matando o outro Levantava um líder O outro líder E matava Ninguém obedecia ninguém Mas morreu gente Meu amigo Morreu gente demais Só veio Pará Quando os portugueses Vinha do Tamoral Os índios matando os caboclos Os caboclos matando Farroupilha Não Farroupilha foi lá No Rio Grande do Sul Como é o nome Da revolta Que houve Cadê a turma Cadê a turma Do Gurupi Sula Ferreira Muito sério isso É sério É sério Nada está comprovado Só daqui a alguns anos Né Só daqui a alguns anos É que a pessoa diz Que merda Que cagada foi essa Na primeira guerra mundial Vamos fazer guerra Vamos fazer guerra Bora Aí depois Ai A gente já fez guerra Aí na segunda guerra mundial Vamos fazer guerra Vamos fazer guerra Aí para de vez É um negócio que dá um treco treco Frenesi É Ferropilha Não É a revolta Dos cabanos Será a guerra dos cabanos Pastor Francineide Motoc Você acertou na cabeça Francineide Motoc A guerra dos cabanos Foi a coisa mais doida Que os historiadores Tentam explicar Foi uma cagada Uma merda Uma 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 dor de barriga Do ventilador Porque Todo mundo começou A matar todo mundo Aí vinha um Trumava o poder Vinha outro Matava o poder Depois o cara Matava o outro E o outro Matava o outro E o único Saiu matando todo mundo Aí os caras Matavam Matavam com força Eu acho assim Bem Sou eu que acho Tá Posso ser que eu esteja Totalmente errado Que a guerra dos cabanos Foi uma cagada Não se viu Para merda nenhuma Merda nenhuma Sabe para que Você viu a guerra dos cabanos Para matar índios Mas mataram Os próprios índios Matando Os próprios índios Natural Ficavam quietos Os índios Tinha até medo De chegar perto do rio Quando chegava perto do rio O cara pegava A arma E tipo Você matou uma cobra Foi? Não Matou uma capivara? Não Eu matei uma índia Buxuda Com dois filhos na mão Oxe, tá doido, é? Bem, porque O cara matar um guerreiro Um matar outro Tudo bem Tá com raiva Mata Mas o cara matar uma índia Com dois filhos na mão E depois disso Que isso é justiça Isso foi uma Uma demência espiritual Que deu neles Foi necessário Os portugueses Matar todo mundo Porque Esses caras ficaram doidos Ninguém sabe O que é que houve Se foi um espírito Que entrou neles Sabe que Saiu uma turma Não sei de onde Matava a turma Não sei de onde Invadia Manaus Aí saia E invadia de novo Outro que invadia O cara que invadiu Matava o outro que invadiu Era uma confusão Do diabo E o pior Que eles deram na cabeça Vão matar tudo Que é indo embora Pegaram os barcos Saíam Aí os índios Ficavam olhando Para eles Na beira do rio Eles Matasse o que? Uma capivara? Não Matei Uma índia Com dois índios Na mão Que legal Ela caiu gemendo Os meninos Também caíram Vixe Maria Vou até me benzer Em nome do pai Do filho Do espírito santo De Deus É Isso existe Em tanto canto Isso aconteceu No Rio Grande do Sul Com a tropa negra Ou seja Queriam descartar A tropa negra Botar na cabeça E os povos Lutaram até o final Os povos Lutaram até o final Mas Aquilo também Foi uma loucura Porque os caras Veram que era um suicídio Mas ele Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Ai ai Bem Existe essa flanesia De vez em quando Existe essa flanesia Bastou uma desculpa A guerra da Grécia Contra a Troia Foi a mesma coisa Né Bastou A desculpa Da mulher de Vicerlau Que era metida gostosa O cara lá de Troia Pegou ela Levou ela para a Troia Eles Vão matar todo mundo E mataram os troianos Tudinho A cabanagem Foi conhecida como Guerra dos Cabanos Foi uma revolta popular Social Ocorrida durante O Império do Brasil 1835 1840 Influenciada Pela evolução francesa Na antiga província Isaac Né Oficial Muito obrigado Isaac Família Né 1835 1840 Foi uma cagada A cabanagem Foi uma Malandragem Foi uma merda Não fez nada Só fez matar 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 Com força E matar Inocentes Hã? Bem Quando tem um objetivo A guerra é necessária Porque Deus também fez guerra Wilson Deus também fez guerra Mas Sair matando 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 Sem objetivo Vamos matar Quem? Qualquer um Bora Pitibabá Pitô Pitabalá Existe esses frenesias Tá? Existe esses frenesias Isso existe durante o tempo Né? Essa cidade americana Quem é que se lembra Dessa cidade americana Que todo mundo ficou doido O pastor queria expulsar o demônio da pessoa sem a força O soldado começou a correr atrás da outra pessoa sem motivo nenhum É Ou seja, eles ficaram doido Todo mundo doido Todo mundo doido Doido Os Estados Unidos Não tem jeito Vamos jogar uma Estava Um mundo com o verme da baba Será? Essa baba é perigosa Seria uma forma inconsciente de ir oferendo através de sacrifícios humanos Você acertou, viu Ana Maria? Seria uma forma do príncipe exigir mortes O príncipe diz Eu quero morte Eu quero caixão Não importa se é em guerra Se é em germe Se é o que que for Eu quero caixão Porque eu como morte O satanás come morte Ele veio roubar, matar e destruir O que que está acontecendo? Roubar, matar e destruir Roubando vidas, esperanças Então, o mundo, ele é doido Existe um espírito de cegueira no mundo Eu me lembro que um amigo meu teve um sonho Eu disse, esse sonho é muito perigoso Aí ele disse, pastor, se eu aceito ir contar esse sonho Eu digo, vamos, é sua família, então vamos Então a gente foi, contamos o sonho A interpretação do sonho é Caminho escorregadio com risco de morte Caminho escorregadio com risco de morte E a primeira pessoa que nos recebeu foi um guri de 12 anos Fulano, fulano Aí o fulano disse, isso aqui é o pastor Joilson Eu digo, oi, como é que vai? Aí, não, porque eu tive um sonho E o pastor Joilson trabalha com sonho Então eu fui lá na casa do pastor Joilson E ele disse, Nil, que é um caminho escorregadio com risco de morte Que era a casa da pessoa estava toda ali No barro, escorregando E ainda tinha um buraco Que as pessoas caíam dentro desse buraco Então tinha um abismo na porta da casa Da prima desse meu amigo Então eu disse, olha, vocês tenham cuidado E o guri de 12 anos Você tem um cuidado, preste atenção Caminho escorregadio Presta atenção Presta atenção A gente fez uma oração Pedimos muito a Deus que livrasse A mãe ficou até Mas o problema era com o guri de 12 anos O guri de 12 anos fez uma inimizade E veio outro guri com uma espingada de 12 E deu um tiro na coluna dele E aí ele ficou deficiente Está até hoje deficiente Então o sonho avisou Mas às vezes a pessoa tem uma cegueira A pessoa, ah, ei Olha, olha Ei, psiu Olha, ei Toma água, rapaz Água ajuda Água Eu prefiro morrer do que tomar água É, toma água Água é bom Água, água Não, não está comprovado Água Mas a fulana tomou água Ficou bom Não Eu prefiro morrer Pois está bom Então Existe esse Existe também a hipnose A hipnose individual Que é aquela pessoa que fixa nota Um exemplo Daquele cara que ficou perseguindo a Ana Hickman Ele perseguiu tanto a Ana Hickman Que foi necessário Ele tentou até matar ela Olha Ela é querida Pelo Brasil Todo mundo gosta da Ana Hickman Simpática Bonita Né Mas se o cunhado dela não tivesse um pei-pei Pei-pei O cara está ficcionado nela E ela não tinha culpa nenhuma O cara ficcionou do nada Hã? Namorado que fica sem namorada Esposa que fica sem marido Marido que fica sem esposa Aí fica o Márcio Márcio Fica perseguindo no zap Fica fazendo sites Isso existe na igreja Gente perseguindo pastor Perseguindo outro É Mas persegue gente Persegue de um jeito de matar mesmo É É, aí, pastor, fulano me persegue, o que ele faz? Ele fica na frente da minha casa tirando foto com o celular, derrama lixo na minha casa, fica lá falando umas palavras, bota macumba, olha, uma malequita. Fixou, fixou. Isso é como se fosse uma hipnose, né? E alguns vão aos extremos, vão aos extremos. É, vão aos extremos mesmo, isso existe mesmo. Então, por isso, você peça duas coisas a Deus. Deus, me dai graça e sabedoria. E eu não vou seguir a multidão nem ter fixação. Essa fixação é uma coisa, é uma coisa assim, é uma coisa muito grave, mas muito mesmo. Isso está acontecendo em alguns países com a igreja evangélica. Estude história, menina. Estão destruindo as igrejas evangélicas. Sim, aqui nos países latinos. A turma está entrando, derrubando os santos, derrubando a igreja católica. Aí os evangélicos acharam bom. Está derrubando a igreja católica. Aí está acontecendo em Angola. Aí começou a acontecer em Angola com os evangélicos. É tomar na porrada, meu amigo. Os crentes estão sendo expulsos de Angola. Estão tomando as igrejas dos crentes. Você não sabia disso? Não. É verdade, pastor. É uma espécie de obsessão. Ana Maria. Será um espírito perseguindo? É um outro tipo de obsessão. Está acontecendo na Colômbia. A turma está entrando dentro das igrejas, derrubando tudo, matando o padre na porrada, derrubando os santos e também na igreja evangélica. Eles estão fazendo isso na igreja evangélica. Lá, nesse país aí, tem uma igreja lá que está sofrendo muito, rapaz. Sofrendo muito. Os caras estão tomando na porrada a igreja. A igreja é nossa. Vai, vai-se embora para o Brasil. Rapaz, a gente veio aqui ajudar vocês. Ajudar nada. Vai. É uma perseguição. Ali tem um príncipe. Aí esse príncipe gera uma tendência. Vamos. Murra, 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 murra. Isso acontece também individualmente. Pegaram a menina da internet e disseram que ela matou uma filha em um sacrifício de magia negra. Aí a turma assistiu. Foram lá, pegaram a mulher e mataram no cacete. E a mulher era inocente, gente. Era inocente, meu irmão. Hã? Verdade, pastor. Meu vizinho só vive me vigiando de dia e de noite. Adriana Silva. Olha, meu Deus do céu. Que fixação do satanás. Rapaz, é tão ruim isso. Você ser perseguido. O cara está olhando você. Ele olha a seu face. Ele olha para onde você está indo. Ele olha se você soltou um pum. Ele olha se você soltou um espirro. E ele está querendo saber. Ele liga. Ele entrega a você. É uma fixação. É. Aí, lá. Isso acontece com a igreja. Imagina, antigamente acontecia muito isso na janela 10 para 40. Mas isso está acontecendo em parte da Índia. Estão queimando os indianos. Quebrando tudo. Tomando os templos. Isso acontece com a igreja evangélica. Principalmente, como é o nome do país? Meu Deus. Eu esqueci o nome do país. É igreja potente. Mas estão fazendo isso lá. Estão tomando na porrada. O pastor que fala besteira leva a porrada na cara e tiro. E isso é uma coisa geral. É uma turma todo dia. Murra, 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 murra. Na Colômbia, os plantadores de coca, porque a igreja fala mal de cocaína, né? Eles estão entrando quebrando tudo. Antigamente, esses plantadores de coca dava até o dízimo para a igreja. Agora não. Mudaram. Agora eles vão lá e quebram tudo e matam tudo. Hã? Eu vi esse caso, pastor, da mulher inocente. Somos perseguidos 20 anos por vizinho. É horrível, né? Cada um peça a Deus, bom vizinho. Graças a Deus eu tenho um bom vizinho, mas eu já tive ruim, viu? É horrível. É a coisa mais triste do mundo. Dá vontade de fazer uma besteira. Então preste atenção, tá? Isso existe. Murra, 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 murra. O que seria? O que você acha disso? Duas coisas você tem que pedir a Deus para evitar isso. Graça. Graça. E sabedoria. É algo transcendental. O que você acha disso para a gente mudar de assunto? Diga aí. Fala, menino. Isaac Knepper. John Lennon, dos Beatles, foi morto por um fã. Eita, é mesmo, é mesmo. É, sargento? Fã, é, sargento. O cara fixou. E era um fã, hein? Imagina, o cara que matou o John Lennon não era inimigo de John Lennon. Ele era fã, fã. Era um fanático mesmo. Deu um tiro em John Lennon. É, rapaz. Aí vem uns crentes dizendo que é Jesus, não sei o que lá. Ah, se Jesus fosse matar todo mundo que fala dele, irmão, ia matar todo mundo. Inclusive, nós, que a gente falou muita merda antes de ser crente. Mas não tem nada a ver. Foi um fã mesmo. Foi um tipo desse tipo de gente. Isso eu venho estudando há muito tempo, mas é muito perigoso. Que tipo de espírito é esse capaz de fazer uma multidão como aquele munhá? Munhá, munhá, munhá. Hã? Eu acho que o espírito do anticristo vai agir assim. Quando o espírito do anticristo, que ele não vai dominar agora, com certeza ele não vai dominar. Ele vai ter que se acalmar. Mas quando ele dominar, todo mundo... Entendeu? É. O cara estava no supermercado aqui, foi entrar o... O cara lá disse, bota a máscara, porra! Aí o cara não gostou do jeito que ele falou, né? Ele botou a máscara, começou a discussão, aí um matou o outro, né? Então, é uma coisa muito séria, né? E a fixação. Fixação, só fala em doença. Fixação, a solução. Entubação. Tu conheces essa música? Ele se projetava nele. Seria uma potestade dos ares domina, assim. Valquiele dos santos. Seria uma potestade muito forte, tá? Bem, se não fosse o Espírito de Deus na Terra, nós não teríamos chance nenhuma contra esses caras. Nem nas perseguições individuais, familiares, cidades, países. O cara que provocou a rebelião nos céus, não provocaria na Terra? Meu amigo, ele faria da gente uma marionete. É o Espírito Santo que impede. Só isso, não é igreja não, tá? É. É, aqui no Brasil, meteram um facão no pescoço do líder. Olha, tá vendo? Aí depois reclama que o líder não pode andar com os negão lá, tomando conta dele. Se não andar, os caras cortam a cabeça dele, é espírito mesmo, é demônio. É um espírito de convencimento. É um tipo de uma entidade, de uma potestade. Agora, tem que ver que potestade é essa, como é que ela se apresenta, né? Deve ter algo agente, faça não estar na frequência. Para você não estar na frequência, você tem que pedir muita graça a Deus e sabedoria. Olho no peixe, olho no gato. Nem aquilo que parece é, nem aquilo que é de verdade. Aquilo que é verdadeiro, 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 verdadeiro. Será que é verdadeiro mesmo? E aquilo que é falso, 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 falso. Será que é falso mesmo? Hã? Então, preste atenção, tá? Peça muita graça a Deus. Aí, quando eu marido com a esposa, eu acabei de falar, né? Fixação. Fixou, meu amigo? Fulascou, fulascou. Cada um peça a Deus que tenha misericórdia. Misericórdia, né? Salmo 124, pastor Joilson. Olha aí. Salmo 124, o que é que diz Salmo 124, hein? Para nós encerrar isso aqui. Salmos, 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 Salmo 124. Diz o que no Salmo 124? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando o inimigo nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. E quando se enfureceram contra nós, as águas não teriam arrastado, e as torrentes dos rios nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendita seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. que não nos entregou, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como passarinho, escapamos das armadilhas do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Eita, que eu me arrepiei todinho. Estou todo arrepoado. Vamos ler isso aqui, bora? Me arrepiei todinho mesmo. Uau! Parabéns! Quem foi que disse o Salmo? Quem foi que disse o Salmo aqui? Quem foi? Quem foi que disse o Salmo? Foi receitas de amor. Obrigado, receitas de amor. Para lembrar, esse é o Salmo das pessoas que são perseguidas. Se não for o Senhor, ele nos teria dilacerado vivo. Assim, ó. Pegar tu e... A perninha na orelha... Come vivo. O ódio desse povo é tão grande que se eles pudessem passar na goela deles, ele engolia você vivo. Ficava só as duas perninhas para fora assim, ó. 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 Às vezes, é um vizinho. Às vezes, é um parente. Às vezes, é um cara até bom que vira o Satanás do dia para a noite. Do dia para a noite. E a vontade dele é destruir você, mesmo que você destrua ele. Se você for lá e matar ele, ele fica satisfeito, ele morre rindo. Porque você acabou de se complicar na vida. Né? A maior ruindade para ele é ver você feliz. Então, que ele veja você sempre feliz ou eles vejam você sempre feliz. Existe o Espírito do Anticristo, que é aquele Espírito que diz pode deixar o cabarei aberto, pode deixar a buaita aberta, o puteiro aberto, mas a igreja não. Pode deixar os ônibus lotados, não pega não, mas na igreja não pode. O Espírito do Anticristo, né? Que ataca a família, que ataca os casais. Salmo 124 neles. Né? Salmo 124. Vamos ler de novo? Bora? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel repita. Você é Israel de Deus? Repita. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. E quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos delicerados, destruídos, magados, engolidos vivos pelos dentes deles. Como pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. E o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja esse Salmo. Bendito seja quem escreveu. A alergia é do demônio, pastor? Depende. Pastor não é o tema, mas o Egito, no sábado de Páscoa, fizeram uma mega ritual para a transferência de múmias de todos os faraóis e os cristãos não celebraram a Páscoa. Impediram a Páscoa, foi? Tem algo no ar, gente. Tem algo no ar. Mas vai cair por terra, porque não é o tempo deles, não. Então, de tudo que você tem que pedir, peça graça a Deus. Deus me dá graça. Graça não é aquela irmãzinha da igreja, não. Ah, papai, eu quero graça. Bem, se você for solteiro e graça for solteira, pode pedir, eu quero graça, graça. Mas a graça que eu estou falando é favor não merecido, uma boa sorte. É aquela sorte que o prego entra na tua sandália, mas não fura o teu pé. Aí você diz, oxe, que é isso? Quando olha, tem um pregão. Aquilo é sorte. Você está entendendo? É, é. Aquilo é sorte. É aquela sorte que o cara se abaixa, aí a pedra passa. O cara, oxe, foi o que houve. Peça sorte a Deus, peça graça, favor, misericórdia e peça uma coisa chamada sassá. Sassá. Essa sabedoria. Você já pediu sabedoria a Deus hoje, já? Tem gente que finge que pede, mas não pede, não. Você está com medo de pedir sabedoria a Deus, é? Você tem medo? É, mas peça, peça e você será bem-sucedida e bem-sucedida em nome de Jesus.